Pra você que estava esperando, ele chegou, DJ Siqueira, DJ Siqueira, o top DJ da saudade do Pará, e a partir de agora, vai fazer a sua alegria, dando um verdadeiro clima na sua diversão, e tocando uma sequência que vai te fazer recordar de verdade. Tudo pronto pra mais um show de saudade, pois tudo o que você queria, ele vai tocar e te emocionar. Sejam todos bem-vindos ao verdadeiro show de saudade, porque agora, quem comanda é ele. Seja bem-vindo, meu top DJ Siqueira. Boa noite. Boa noite. Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Meu olhar distante, sou passar errante, sigo a te buscar. Bora, Castanhão! Numa ânsia louca, te beijar sua boca, outra vez te amar. E aí? Seja bem-vindo, eu tentei, meu irmão. DJ Bernardo, saudade, a Elsa. Me acusa. Me acusa. Me acusa com o Otávio. Tu pode dar saudade do Otávio, lá de São Francisco do Pará, viu? Já vi que não dá. Ele, a sua esposa, no Otávio. Me ama, me ama. Quando tu nasceu, tua mãe passou cola na tua mão, foi? Me engana. 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 Se enrosque em meus braços, me mata de amor. Seja bem-vindo, meu top DJ Siqueira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Chega, ajuda. Alô, Castanhão. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão, me acostumar, viver sem você. Olha só. Já vi que não dá. Equipe Barcaça comigo por aqui, ó. Me dá manião. Hoje na quadra do Cicó. Vi até de novo. Hoje no pade do Chamego. Obrigado aí ao grande Dedeco, também a Cátia. Nosso grande amigo, nosso grande amigo Samuca. Alô, Samuca, meu irmão. Me ama, me ama. Alô, Celso. Você me engana. E a cintinha das vingadoras. Me engana. Se enrosque em meus braços, me mata de amor. Meu amor, volte correndo. Se não der pra vir correndo, vem andando. Sonha a dor. A gente pra cá. Vem. Ainda vou vivendo sozinho. Toda minha vida esperei você chegar. E a decepção era não ver você voltar pra mim. Mas por favor, escreva-me. Não tem nada com isso. É bem melhor você dizer. Mas, meu bem, eu não digo. Meu assunto é só com você. Bate o tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro, eu não minto. E a vida é nada sem você. Oh, meu amor. Olha, meu amor. Volte correndo. Sonha a dor. Aí, o DJ Eslobão. Na vida vou. Também o Paulinho. O Antônio da oficina. Toda a sua comitiva. O Jaquil, obrigado. Toda a minha vida esperei você chegar. E a decepção era não ver você voltar pra mim. Mas por favor, escreva-me. Não tem nada com isso. E hoje aqui no Bade do Chamego. É bem melhor você dizer. A gente abraçando com carinho aí. O nosso grande amigo Francisco aí. Eu não digo. Do Saladão das Frutas. O assunto é só com você. Hoje aqui na quadra do Chicó. Valeu. Valeu. Bate o tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro, eu não minto. E a vida é nada sem você. Sim, tudo foi assim. Você olhou pra mim. E me fez sentir o amor. Alô, DJ Siqueira. Entrou. Ele. Em meu coração. São bom. E depois me deixou. Então. Porque você me acostumou a gostar de você. Pra depois me deixar jogado por aí. Sentindo a falta dos carinhos seus. Bora recordar, meu irmão. Agora sem rumo e afeto. Sigo tão sozinho. Gritando e chamando. Meu bem, vem dizer. Por que não me ensinou a esquecer você? Alô, Barba Negra. Alô, DJ Siqueira. Oi. Tá na hora de deixar esse baile mil graus. Chegou a equipe barcaça. Que comece a bagaça. Mas, povo. Vai. Bora, Bebeco. Vem de embora. Tudo foi assim. Você olhou pra mim. E me fez sentir o amor. Entrou. Entrou. Aonde? Em meu coração. Pensei que fosse outro lugar. Com todo meu amor. E depois me deixou. Então. Porque você me acostumou a gostar de você. Pra depois me deixar jogado por aí. Sentindo a falta dos carinhos seus. Agora sem nome e atento, sigo tão sozinho. Gritando e chamando. Meu bem, vem dizer. Por que não me ensinou a esquecer você? Segura. Segura. Fala que quanto mais milho, mais pipoca. Vem curtir o Siqueirão assim. Casal Samuel. Ele é branco, obrigado, tá bom? Falou Gaia. Homem do Falcão, negro saudade. Ele é Leila. Falou Rui. Hoje, meu amor. Alô, Thelma. Quero te encontrar. Alô, Vereda. Onde vai ser nós. Bora, Neia. Com você quero ficar. Os amigos da saudade de Castanhal. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Aê, Celso. Chuteira pro teu pé, meu irmão. É meu lugar. Será que vai pintar um clima hoje aí, vai? Hoje, meu amor. Vai. Quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Cidinha, deixa. Cidinha, deixa. Deixa, deixa. Cidinha, deixa, vai. Deixa, deixa. Deixa o Celso, vai. Deixa. E bota lá. A tua boca. Deixa, deixa. Deixa, deixa. E aí? Deixa eu beijar a tua boca. Hoje, meu amor. Olha quem chegou. Quero te encontrar. O Elson Line, meu irmão. Onde vai ser. E o Jair. Você quero ficar. E não é o Bolsonaro, meu irmão. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Quadra do Chicó. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa eu beijar a tua boca. Deixa. Eu não quero que você volte por tempo. Deixa eu levar o farelo logo, meu irmão. Deixa eu morrer. Eu não quero que você volte por fim, terá sim. Se eu morrer, não tenha medo. Ninguém vai me culpar. Eu pensei sempre a vez com você, mas tudo tem que vir. Você se foi e foi quando o final parar. Você se foi e foi quando o final parar. É assim, ó, assim, ó. Não vou mentir, eu te amo, eu te quero, eu te gosto. Eu te espero com todo o meu forro. Mas por favor, se não for por amor, não precisa voltar. Eu estou morrendo, a saudade é tão grande, por esta ferida que não tem mais. Mas por favor, se não for por amor, não volte pra mim. Não vou mentir, eu te amo, eu te quero, eu te gosto. Eu te espero com todo o meu forro. Mas por favor, se não for por amor, não precisa voltar. Eu estou morrendo, a saudade é tão grande, por esta ferida que não tem mais. Cadê o ruim, meu irmão, hein? Mas por favor, se não for por amor, não volte pra mim. Mas por favor... E a gente vai recordando, hein? O programa de hoje eu atendo com muito amor. Caso você queira ganhar um abraço carinhoso pra ficar no CD. A partinha romântica. Só chegar juntinho aqui atrás do pássaro, viu? Manchada pelo seu batom onde ela beijou. Como se fosse aonde? Como se fosse na boca desse louco rô. E aí? Se você estiver devido agora, clico dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer essa ouvinte que está... E aí, Márcio, saudade, na nossa unidade móvel, em algum lugar da festa. Cadê ele? Alô, Márcio! Alô, Siqueira! Oi! Olha, eu tô aqui com a rapaziada, o Veredo, a toda equipe. Primeiro quero mandar um abraço especial a todos vocês. Obrigado, Siqueirão, por me permitir dividir emoções com vocês hoje. Com o Baldinho e o nosso amigo Chico, que faz convite, hein? Quero dizer pra ti também, Siqueira, que hoje já se torna a maior festa do baile do Chamego. O nosso amigo Chico tá plantando pra colher esse grande evento. Parabéns ao Siqueirão, que chega e tá arrebentando. E pra mim é uma satisfação. Bora, Siqueira! Obrigado, Márcio. Mete ficha, mete ficha, mete ficha. Com certeza daqui a pouquinho. Cabe com esse... DJ Márcio também vai dar umas palhetadas aqui no Siqueirão, viu? Será um prazer, meu irmão. Vem de embora! Este velho, meu irmão. Este velho, meu irmão. Este velho, meu irmão. É o senhor! Me dizendo onde é que você mora. Sinceramente, eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. O Siqueirão. O Siqueirão. Márcio. 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 Você sempre aqui De novo De novo é fim Me dá tua boca num beijo Me curti, cara E quero matar meu desejo Vem pra mim Me ama sim Quero você sempre aqui Se queirão assim, ó É o nosso ritmo Toda vez que penso Que você já me esqueceu Eu me lembro que fui eu Seu antigo e grande amor Vem te embora, senhor Vem, coração Vem, recordar De alegria então sorrir Pois não esquece Pois não esquece de ti Chora só de emoção Chora só de emoção Ainda me lembro que você me adorava E a noite Vai trazer o Siqueirão dia 30 Ainda me lembro que você me adorava E a noite Faço tudo que você me adorava Faço tudo pra te encontrar Que você me adorava Minha amiga Te amo ainda Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Alô, Castanhão Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver É assim, meu irmão Todo mundo de boa Na lagoa com a patroa O solteiro Hoje o cara vem pra quadra do Chico Pra festa De maior sucesso Pai do Chameiro Eu faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outro em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Para Rui Minha amiga Ele até o mar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Para Rui Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Pra recordar Domingo pretendo ir à praia Somente contigo Lá que eu vou empurrar só do meio pra trás Lá é que vamos viver Nosso amor proibido Quando você vê você vai se apaixonar Se você soubesse o amor Que eu tenho guardado Você esqueceria tudo pra ficar do meu lado Você vai esquecer de tudo Você esqueceria o mundo Esqueceria a dor Principalmente a dor E voltava aos meus braços correndo Me chamando de amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Nós amigos Se compram o proprietário Desse espaço dançante maravilhoso Ele falou sequeira Prazer muito grande hoje Trazer o sequeirão por aqui E já vai avisando a galera Que tá comprando ingresso Tá bom? A galera vai comprar o ingresso Vai receber um canhoto Claro, o número aí E daqui a pouquinho Ele vai concorrer a prêmios Brindes Que serão sorteados daqui a pouquinho Tá bom? Vamos lá Oh, meu amor 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 Rapaz, quando eu chego em Castanhal Se eu não tocar essa música do Nilson Souza Eu não fico bem Escuta aí É tão triste viver neste mundo Errado e sem fé Grande Nilson Souza Oh, tantas coisas acontecendo Sem dúvida Cara aqui de Castanhal Que em 2011 Ninguém mais sabe de ser pra onde o mundo caminhou Ele foi embora, mas deixou essa música como um hino pra nós Muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia Já imaginou se ele chegasse agora? Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis E pra que? Pra que rezar tanto a noite pedindo a paz? Não adianta dizer que tem fé Sem saber em quem acreditar Se não existe amor em seu lugar Nada, meu irmão Nada vai adiantar Nada que é triste É triste ver logo cedo em tantos jornais Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar E sabemos que perto de coisas assim Nada somos se não fosse a nossa fé Tenha esperança, acredite em alguém Em Jesus de Nazaré Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Uma coisa é certa, cara Do pó viemos e ao pó retornaremos Com certeza, viu? Saudades Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis E a gente recordando! E aí? E o que é que tem? Tem champanhe no gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar E aqui no Siqueirão Tem música suave Só os melhores As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Pra lhe esperar Tá tudo certinho Tudo está preparado Só tá faltando Só falta você chegar Vem de bora Vem de bora O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está tremendo Olha a vontade, cara Vem de bora Vem que o negócio tá brilhando Vem de desejo Vem que tá brilhando Desejo louco De te amar Olha aí, ó Só está faltando Você chegar Só está faltando Você chegar Aí o Damasceno Damasceno em família Ele é o presidente aí Do Clube União Da de São Francisco do Pará Obrigado, Damasceno Forte abraço pra você, tá bom? O alô também pro casal Luciano e a Tati De boa recordando No padre do Chicó, viu? O alô também pra nossa amiga Antônia Que hoje está no berço Parabéns pra você, Antônia Felicidade Tudo de bom Para recordar O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está tremendo De vontade De desejo Desejo louco De te amar E aí? Só está faltando Você chegar Se queiram Passar o fênis Eu não quero nem saber Quem inventou dinheiro Eu quero meter a mão no bolso Puxar e E gastar É escroto quando o cara Mete a mão no bolso Que ele puxa Não vem nada, meu irmão O louco desejo Por você Mais uma noite Sem te ver Um louco desejo Por você Mais uma noite Sem te ver E foi isso, jovem Dito teu nome Bem alto ao vento Pois você não sai do meu pensamento Esse dia vai darmos saudade Da carreira da pressão Meu travesti Ali São Francisco do Pará Te afalto Oferecendo todas as músicas Do CD E seu grande amor Dos teus abraços E sua esposa Elza Mas lá em Elza Eu já me lembrei do Cleibe Um louco amor Pode até machucar Mas ela dá o café dele mesmo Mas só assim meu amor Sei te amar Um louco amor Pode até machucar Mas só assim meu amor Sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Aí, ó Grito teu nome Bem alto ao vento Que lombra é essa, meu irmão? Pois você não sai do meu pensamento Meu travesseiro também sente a falta Dos teus abraços e beijos molhados Um louco amor Pode até machucar Mas só assim meu amor Eu acho que o cara tá ficando com fome Nessa parada aí